Música Pela segunda vez o Hotel Diamante realiza uma feira de degustação onde os expositores terão a oportunidade de mostrar os seus produtos e, quiçá, angariar possíveis clientes. Vamos juntos acompanhar. Música Claudeta, o que é que vocês trouxeram para este segundo dia de feira? Bom, na verdade, nós mantemos o nosso padrão. Então, nós oferecemos iguarias, não é? Aquilo que nós temos de bom na nossa terra, o angolano gosta e é o que nós trouxemos para oferecer. Estamos no nosso segundo dia de feira e o que trouxemos hoje é o que? É os nossos produtos do cabelo, temos os puxinhos para o cabelo, a peruca e temos as roupas interiores para as femininas. Temos o chá também que é para a dieta, temos os perfumes, temos as pistanas que é para realçar mais a beleza da mulher. Música Preferimos ter dois dias de feira, porque queremos dar aos expositores, não é? Maior tempo de intercâmbio e divulgar as suas marcas, os seus produtos e serviços. Quantos expositores é que participam desta segunda edição? Nesta segunda edição temos praticamente entre 19 a 20 expositores. O balanço até agora, se bem que ainda vamos até as 20, mas como é que está a correr? Não, com certeza. Pontos positivos, desde a primeira feira, não é? A primeira feira realmente nos impressionou, é por isso que voltamos a fazer. Tivemos aqui também um bom número de expositores, por acaso, e então nos incentivou a fazer esta feira, a segunda edição, com mais garra, com mais atração, e não é com mais inovações, porque queremos dar à feira uma cara de, para além de negociação, dar uma cara de diversão para a feira. Música Para além de hambúrgueres, o que é que trouxeram mais para este segundo dia de feira? Realmente temos o cachorro quente, temos o hambúrguer, como já mencionou, temos a dobradinha, a moela, temos asinhas de frango, temos o prego no pão, no prato, temos o cachorro, também temos somos naturais, refrigerantes, temos águas. O menu está basicamente limitado por causa da demanda. Realmente não se vai arrepender, pode sair sincione de barriga cheia, porque os preços são acomodáveis, e para ter certeza de que é gostoso, e gostaria de ter o teu testemunho, o hambúrguer então, para poder então gostar. Epa! Ah, epa! Espero que gostes, o hambúrguer é feito com amor, e agora vou esperar o teu feedback, no sentido de ver se o que eu disse, constata-se provando, não é? Espero mesmo que gostes. Realmente, este é o hambúrguer do Ator Diamante, da nossa feira de degustação, desafio a qualquer um. O que é que vocês trouxeram para este segundo dia de feira de degustação? Como sempre, nós trouxemos roupas, calçados e acessórios, que é o que a gente vende. Para hoje, nós trouxemos roupa de mesa, toalhas de mesa, jogos americanos, guardanapos em linho, guardanapos bordados. Eu gostaria que me mostrasses algumas coisas. Está bem. Por exemplo, o que é que estamos a ver aqui? Bem, aqui estamos a ver uma mesa, que pode ser de jantar e pequeno almoço. Temos aqui um jogo americano, uns talheres de peixe, e uma louça também para o pequeno almoço. Aqui temos um copo para a água e um copo para o sumo, dizer, o refrigerante. Bem, nós viemos mostrar um bocadinho aquilo que nós fizemos. Nós somos uma agência que trabalha na organização e promoção de eventos ligados ao setor mineiro. Estamos aqui a prestigiar a Feira do Hotel Diamante, trazendo um bocado daquilo que nós fizemos, que é organização de eventos, que é promoção de eventos. Trabalhamos também na formação para o setor mineiro. E aí Legenda por Sônia Ruberti